Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar início a mais uma série de um bloco inteiro, mais uma tentativa num bloco de 20 vezes. Dasta feita o bloco 495.275. Vamos começar, como sempre, a partir do número 0. Vamos lá ver. Número, 21 e 20. E aqui temos o 13, o 19, o 25, o 22, o 15, o 30, o 17, o 27, o 18, o 23. Aqui não tem nada. Vamos usar um. Aqui é o 22 e o 12. Vamos ver. 18, não, 16, 20, 11, 17, 24, 24, 26, 18, 25, 13 e 28. Também não tem nada. Vamos usar um 2, o 13 e o 24. Vamos ver. 17, 16, 11, 23, 12, 22, 28, 14, duas vezes, qualquer coisa. Vamos lá ver. 2 vezes 2, como sempre. Vamos usar 3, 12 e 20. 13, 29, 19, 21, 21, 30, 14, 22, 22, 26, 24 e 17. Não tem nada. Vamos usar 0,4. 25 e 15. Vamos lá ver aqui embaixo. 13, 17, 19, 18, vamos lá ver aqui embaixo. 13, 17, 19, 18, 16, 19, 19, 20, 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 20 vinte e três, onze, quatorze, dezenove, vinte e um, dezessete e treze, também não tem nada ou seja, vinte e cinco e vinte e um, em baixo temos trinta, um dezenove, vinte e três, vinte e nove, vinte e quatro, vinte, doze, dezessete, dezesseis, vinte e sete, mas não tem nada, sete, vamos para o zero sete, dezoito, quatorze, doze, vinte e três, dezenove, vinte e nove, trinta, vinte, vinte e seis, quinze, vinte e um, e vinte e sete, não tem nada, vamos para o zero oito, vinte e dois, vinte e seis, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e oito, vinte e sete, trinta, vinte e um, vinte e dois, vinte e dois, vinte e dois, vinte e dois, quinze, e dezenove, vamos para ver, deve ser dois zero oito, 5.000 não é 20.000 também não 4.000 também não 20.000 também não 500 não é 100 não é eu vim 2 outros 20.000 também não 4.000 não deve ser 2 euros está aqui mesmo a aparecer são 10 são 10 ok vamos passar para o novo 16 e 14 21, 25, 22, 19, 13, 24, 20, 30, 29 e 17, não tem nada agora vamos usar 10, temos 28 e 27, vamos lá ver aqui em baixo 19, 22, 11, 15, 13, 25 24, 17, 12 e 21, não tem nada, 01, 11, agora temos o 14 e o 20 aqui temos 16, o 21, o 19, o 26, o 13, o 29, 25, 30, 27 e 18, nada agora vamos para 12, os números são 28 e 21, vamos ver aqui, 22, 19, 18, 16, 12, 15, 25, 20, 22 vezes, 22 e jamais de vez x Take 1, bounded by 158, 25 não é menos vezes x 2 1920, Make Lama 30 loja também é meio de 1 x 5, é somente do 15, 30 numa vez x 245, 2 vezes x 3 Kristen, 2 x, 2 x 2, 20, 2 x 2 x 2 , 1 x 2 x 2 é, 2 x 4 e 5, 2 x 2 times 2 x 2 é, 2 x 2 x 2 e 1 x 2 x 2 y 2 x 2 x 2 x 2, 1 x 2 x 3 e 2 x 3 x 2 x 2 é 1 x 2, 2 x 2 x 2 x 3, 2 x 2 x 2 × 2 x 7 , 2 x 2 x 2, 1 x 2 x 2 ad 1 x 2 ds 2 x 2, 2 x 2 x 2, 2 x 2 eli x 2 x 2 x 2, 1 x U 1, x 2 x 2 x 9 2 x 2 x 2 x 2 x 2 e 25 Agora vamos por 13, 14 e 22, 18, 17, 25, 12, 16, 19, 28, 30, 21 e 15, nada. Vamos por 14, 23 e 27, 29, 20, 15, 28, 24, 15, 16, 18, 14, 12, 22 e 19, nada, era para jogar. Agora a penúltima, 21 e 30, 15, 16, 17, 18, olha que engraçado, 25, 19, 13, 11, 27 e 14, não tem também, vamos à última, 16, 26 e 12, 30, 13, 19, 11, 27, não, é, 21, 21, 21, 28, 25 e não vai ter nada, já saíram estes números, 22 e 24, quando saem os primos, não tem. E o total de hoje? O total foi... Deste primeiro dia, foi uma com 10, 18, não, 14, uma com 10 e 2, não, 18, 4 e 4, 8, 18. Uma com 10 e 2 com 4, certo? É, 18. 18, 3 premiadas, 18 euros. Amigos, vamos ficar até por aqui neste primeiro dia deste bloco de 20 vezes, amanhã será o segundo dia, já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e dei gosto nos vídeos e, já sabe, se joga, joga com sabedoria e moderação. Até ao próximo vídeo.